Olha como é que está aqui a água aqui em frente ao Hotel Ponta Mar, na beira mar. E toma chuva, meu irmão. O negócio aqui está corretolando de carro. Eita, mas é chuva. Há uma d'água aqui. Fortaleza é a boa que chove, meu irmão. Rocha, meu compadre, que dá certo.